As lavadoras vídeo 154, hoje a gente vai ir. Pera, o que foi isso? Não sei. Ah, tua irmã chegou, tô louca pra conhecer ela. Só que ela ainda tá sendo feita, é. Hoje a gente vai viajar lá pra... Lá pro Rio de Janeiro. A praia. Sim. Vambora. A gente tá dentro de um avião. Aqui, o avião vem decolar. 5, 4, 3, 2, 1. Esse lado aqui da cama tava quebrado, já arrumando. Essa peça aqui dela... Não sei se dá pra ver muito bem, mas essa peça ali quebrou. O técnico já arrumou. 5, 4, 3, 2, 1. Cheguei, 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 cheguei. Olha ali, olha ali tem carros. A gente vai viajar ali. É. Não dá. Eu vou aqui no porta-malas. Não, eu e a LT2 que vamos. A gente abaixa. Ok. Ok, vambora. Não dá. Não dá pra eu e a LT2. Então vai voxel, TX, geloxel. Vou deitado, é. Pobre, né. Eu... É melhor... Eu vou aqui. Nesse caminhão. Também vou. E agora eu vou aqui. Na sua tampa. Tira esse agitador. Agora não tem carros pra gente ir. É melhor arriscar aqui mesmo. Carro sai. Tá balançando demais. Tá balançando demais. Tá balançando demais. Tá balançando demais. Ai, a gente caiu A gente caiu Eu caí, né O asfalto aqui é tenso No avião No avião Quanto tempo que falta pra chegar lá em Rio de Janeiro É, Google Doze horas e Doze horas inteira E quarenta e cinco minutos E nove segundos O que? Doze Doze horas e quarenta e cinco minutos inteira E já é meia noite É, então a gente vai ter que A gente vai ter que dormir no avião Realmente Concordo, BWL Cara O que que é LES 14 Nada não, é LES 15 Nos carros Chegamos 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 Ah Coitada das lavadoras Estão Das lavadoras maiores Estão no avião Vai demorar muito Chega Chega de Doze horas e Doze horas e trinta minutos Chegamos Chegamos A Ego Estalação Banheiro na hora O banheiro na hora E ligou O chuveiro Em água fria No avião No avião Pelo jeito Vai ter roupa Para a gente Lavar Aqui nessa cidade Vai ter roupa Para cassete Vai mesmo Ai 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 LED 15 Se machucou Meu bumbum Ai Meu Estador Está quebrado Quebado Que anta Alguém Alguém Trouxe Brinquedos De praia Eu trouxe Fijetoi Só um Eu trouxe Eu trouxe Mais um Só que Do Quadrado Vou começar A apertar Esse aqui Não funciona Mas esse aqui Já funciona Que droga Deixa que eu Vou apertando Pra tu Ó Leve Esse aqui Já é duro Nisso aqui Eu Eu Sou fé Eu Acabo Em dois Minutos Normal de Algumas bolinhas Reviver Você aperta Lá no fundo Aí ó As duas Reviver Se não Você vai Assim ó Esse aqui Eu Indico Mais Comprar Esse aqui Também Ele é Muito Legal Ó Que bom É que eles São de silicone Ele é de Vé Da silicone Não Quebra A menos Que alguém aí Querer cortar Passar uma faca Faca no fogo No dia Voltando Voltando para Casa Nossa galera Os ônibus Quebraram A gente A gente Precisa de um Segundo avião Tem um avião Ali Vou trazer ele Até aqui Tá bom Trazer ele Até aqui Ó Vazio Aí Trazer ele Até aqui Ai Eu também Quero ir nesse Vá Vá Boca suja Eu Irmão Irmão Pede Irmão Ai Senti alguém Cutucando minhas costas Minha bunda Ah Era eu Tava brincando Com Irmão Olha Deus Que chega Viva Que dama Um prestigio de dama Eu vou pra cá Mas você também é gorda Tô nem aí Eu também Eu também vou E eu Eu também Cinco Quatro Três Dois Um Pulei aqui dentro Ó Mas você é do nosso avião Tô nem aí Galera Caminho da roça Vamos ter que abandonar os ônibus ali É Deixa eles ali Como ferro velho É Mas ele nem é ferro velho Que Que isso tem a ver É poluição Ah Mas isso é bom que dá pra Consertar Vários tipos de coisas Ó Tô levando aqui Tô levando aqui os Tô levando aqui os Fijetói Viu Uuuu 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 Meu motor pifou de novo Eu tô vazando o óleo Cara Minha bomba Minha bomba de gasosa Pifou Uuuu Eu não tô conseguindo mais rodar Tu tá lascado Só mecânica nova Vai doer Muuuuito Tom Ah Não quero fazer reforma Mec Colocar mecânica nova Uuuu Uuuu Senhoras e senhores Estamos aterrissando agora Para chegar de volta Em Minas Gerais Chegamos em passagem Fim